E aí galera, tô aqui pra fazer aquela PVP, defesa de guild e algumas informações a gente vai conversando No caso, vamos começar com a defesa da guild E também, tava percebendo uma coisa A minha guild, eu tava criando uma área de AFK, tipo, pessoas pra avisar, opa, vou ficar sem jogar um tempo E nesse caso seria interessante, vamos supor, eu tenho certeza que vou ficar sem jogar 3 dias Então eu saio da guild e depois volto Isso ajudaria nas guerras Agora vamos ver aqui Nossa, tentaram atacar Gastaram uma mana dela, isso é bom Bom, tem que garantir algumas estrelas aqui, já tá um pouco tarde Imagino que Não Deve mudar muito a situação dessa guerra não Eles tem umas pessoas fracas aqui Beleza Não tem nada brincadeira aqui Então eu vou garantir 2 Eu mudei um pouco a formação Oi Não Não A minha healer não Tá meio trava Eu travei meu char de MR E com isso A healer ficou um pouco pra trás Mas Um char de MR não muito upado É melhor ter um ultra hair Na mesma situação Se bem que essa mediana ela vai upar Amanhã eu já consigo Deixar ela pra 79 Só recordando aqui Pra não errar Nossa, não compensa Só um Muito magic ataque aqui Isso me dá medo Prefiro esse Ninguém bateu nele Mas 99 Isso sim Assustador Ambos tem 99 Cara, nunca duvide De um Orlando 99 O Runza também Eu nem digo monte Mas esse Runza aí Tem Bom, não tem jogo fácil aqui não Tá com 94 de AP É muito Compensa não Vamos aqui né Na tentativa Aqui Tô sem AP Aqui Tá mais uma explodida aqui Pelo menos Não tem jeito É isso aqui Espero que eu leve pelo menos um Porque tem uma lá Que eu poderia levar um garantido Mas eu quero mais do que um Mas aqui Eu espero que pelo menos um Eu leve né Porque aí Fica na mesma De eu ter atacado Aquela mais fraca Preciso liberar um buff Pra essa mediana Ela fica Nossa, aumenta o ataque Mas e aí Espero que não Super charge Na mediana Nossa Não vai levar um Ah Complicou O Engelbert Ele tem que fazer Milagre Pra levar um Nossa A diferença de level Oh Pelo menos um Então já valeu a pena É o máximo Que eu ia conseguir Na outra partida Aguenta essa porrada aí Nossa Great É agora Um pouquinho Se eu tivesse mais lá Eu vou ver Dois Bom Tem uma pessoa Do meu guild Que ataca Nas barras do gado Provavelmente Ela consegue Mais duas estrelinhas Pra nós Vamos ver se a galera Tá atacando Nossa Nossa Ficou Bom Domingo é mais pesado Pra galera Pro jeito Consegui Mas Beleza Gente Não é nada Hardcore Assim Isso aqui Que me deixa Triste Mas Vambora Olha Do duelo Aqui Bom Ela já Tá no bônus Né Tá garantido Que vai Ah Eu prefiro Essa bravura Aqui Tá compensando Mais Do que Essas armaduras Fracas Preciso mudar Essas Trêmicas Tá certo O chapéuzinho Chapéuzinho De vazão É Isso aí Mes Esse aqui Tá com chapéu De mag Tem que mudar Não É Impossível Não Mas Dá pra melhorar Isso aqui Esse aqui Tá mais Tetinha E Dá a pontuação Máxima Isso Tem que mudar Isso Tem que dar Mais pontos Ainda O cara Tem Um nível A mais Já devia Dar mais pontos Do que O outro Que tinha Um nível A menos O Gilbert Ficou Com uns Buff Muito Ruin Depois Dessa Essa atualização Que eu fiz Não Dos novos Esco Que ele pegou Pouco Essa mediana Não faz É nada Estourou Acabou Pra ele O cara Gastou Um skill Muito Forte Ainda Cara Não A inteligência Quem sempre Passa raiva Em nós Provavelmente Ele tá com Voe of love Nem vi Nem vi se o meu arqueiro Usou O Puffy De aumentar Ataque Um dos principais Motivos De ele ter O dragon Nessa composição De skill De ele Como subcomando Mas também Cara Como a inteligência É meio Boa Fica Lançando Um arqueiro A close Range Pra perto Do inimigo Fica com Jump Mesmo Até melhor Pra quando Tá perto Do inimigo Porque Vai aproximar De qualquer Forma Nossa Só Pancada Quem Não Tá Max Tá Alto Com Seus Char Vai Cada vez Mais Difícil Essas PVP Desorlando Roubado Aí Vai Fazer uma Composição De terra Sante Nove Pancada Tá É Todos Se bem Que Três Espadachinhas Ali Eles Conseguem Combar Slash Ataque E Provavelmente Ele Tá Usando Os Cartões Corretos Aí Esse Mega Charge Ah Pelo menos Aumentou Ataque Não Perdi Hit Esse Divin Grace Divin Disgrace Até Eu Acho Tá Fodendo Meu Char Nossa Foi Boa Foi Exatamente O Porquê Que Eu Deixei Ele Como Lanceiro Aumenta Ataque Usa Barrage Ataca Vários Com Ataque Amplificado Isso é Ótimo Deu dano Em vários É Isso que Precisa Tô Tô Pra Aumentar Speed Desse Engumbert Viu Se Ele Sair Na Frente Ali Faz Diferença Nossa Vambora Vamos Ficar Perdendo Tem Tá Muito Fácil Esse Cara Essa Movo Tentadinha Quebra Viu Acho Que Não Tem Volta Ele Ainda Vai Dar Trabalho Essa É Complicado Se Tiver Um Vo Of Love Então Aqui Tá Aí Ele Pô Tô Duvidando Muito Do Meu Tanker Ah O Tanker Leva 50 Tinha Esquecido O Motivo Dessa Batalha É Muita Pancada Não Vai Essas Lascou Tão Travassa Vendo Pesquisa Confiante No Primeiro Complicado Essa Vigiana Indo Pra Frente Ela Tá Fudendo A Parada Devo Inverter Esse Posicionamento Não Sei Se Vai Ser Bom Não A Gente Tenta Se Ela Não For Pra Frente Vai Ser Bom Mas Tô Confiante Com Isso Não É Uma Do Meio Tá 79 79 79 79 Eu não acho que a Frederica vai atacar algum char importante Ele errou um mega charge, velho, isso é tosco, isso é muito paia, cara, só que eu sei que ele vai pegar essa, então, já matou Cara, o mínimo, tem que cancelar todos os charges, só porque em termos artificial não consegue prever que a pessoa inimiga vai movimentar Você desviou de um central cross Cara, se desviar de um hit dessa arqueira aí, eu piro, eu nunca vi essa arqueira errar um hit Principalmente porque tá com cartão de acurácia também, mas, mesmo assim, até sem era um monstro de acurácia Ele é focado em destreza e crítico, né? É, the last one Parece de boa Mas vamos olhar Não quero cometer o erro da outra Oh, bosta É, vamos pra Isso aqui Tá meio impaciente hoje Eu vou trocar com você nessa mediana manhinha, porque ela já vai pegar o novo awake, né? Full awake, na verdade Aí ela vai ter um buffzinho Vai ser interessante ter um buffzinho aí no meio É Se o market tiver um Burrage, ainda tem uma mínima chance Não, ele já gastou Complicado, cara, complicado quando fica jogando Mega Charge fora PPP agora vai ser isso, né? Enquanto eu não tenho os 99 Então, fechou Depois já melhora amanhã, já mediana já Vai upar Mas é isso aí Pelo menos acho que a guerra do clã tá garantida Domingo dos dois lados atacou pouco Muita gente deixa De participar da guerra Boa noite aí Tchau 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 Obrigado.